Olá, eu sou a Flávia Gazza, esse é o canal do Garotas Geeks, e essa semana eu tô falando de The Last of Us 2. E como já passou um tempinho, hein? Se por acaso você gostar desse vídeo, recomenda aí pra galera, compartilha, porque, né, já faz um tempo, mas assim, eu queria falar mesmo assim, então se você achou legal, avisa aí nos vídeos. E eu já quero falar do final, então obviamente vai ter spoilers do começo ao fim, combinado? Combinado, tá. Na Last of Us 2, no primeiro The Last of Us, você acompanha a viagem do Joel, inclusive a gente tem análise do imaginário pra ele, que leva a Ellie, a gente tem análise do imaginário dela do primeiro game, pra esse lugar, porque ela é imune a esse vírus, que deixou as pessoas com o fungo do zumbi louco, e no final ele decide que eles não vão abrir ela, eles não vão acabar matando ela no processo pra criar uma cura pra humanidade, daí ele mata geralzão e leva a Ellie embora, e você ficar com calor no seu coração, porque você tá apaixonado pela relação dos dois. Algumas pessoas ficaram putas porque o Joel é meio... egoísta. Tipo, o que é uma pessoa é uma questão ética, né? Tem aquele lance do tipo, tem um trem vindo, ele vai matar uma galera, você mudaria ele de trilha, porque daí ele mataria uma pessoa só? E se fosse sua amiga? E se fosse seu parente? Então o jogo tá aí fazendo esse questionamento, que é um questionamento muito conhecido, é do estudo da ética. E eu acho muito legal que ele se propõe a fazer isso. Nesse ponto, ele é um jogo muito corajoso. Por quê? Porque ele se propõe um debate filosófico ético. Ótimo, beleza? Belezinha. E na Nesta Ovas 2, a gente tá vendo outros debates éticos, que são as consequências desse ato. Então logo no começo do jogo, o Joel morre por conta dessa menina chamada Abby, e você começa a jogar como Ellie, tentando ir atrás e se vingar de tudo que rolou. E daí, logo quando você tá perto de se vingar, ou você desiste de se vingar real, você começa a jogar com quem? Com a Abby, que é a pessoa que matou o Joel. E daí você joga um tempão com ela, e daí você entende quem ela é, e daí o jogo volta a focar na Ellie e ele termina. E é uma viagem, assim, do tipo... Eu entendo que muita gente tenha ficado muito chateado, porque você tem uma relação com o Joel e com a Ellie, e daí você mostra que eles não são tão legais assim, sacou? É difícil? Eu vou te contar como foi pra mim, depois você me conta como foi pra você. Beleza, eu tô lá jogando. Eu tô lá jogando, tem a Ellie, ela tá apaixonada por essa menina, e daí tem o Joel, e eu falo, ah, que bom que eles ficaram amiguinhos, que eles convivem, que o Joel realmente conseguiu ser pai dessa forma dele, pá. E daí, eles tocam esse violão, eles têm toda essa relação com esse violão, e daí ele morre. Quando ele morre, Eu só esqueço, a bandita! Eu fiquei com muito ódio. E a cena é muito brutal, muito brutal. E eu fiquei, tipo, a gente tem que ir atrás dessa mulher, e de todas as pessoas que estão nessa sala, e a gente tem que matar um a um, porque eles não merecem viver, eles não merecem respirar. Eu vou te encontrar, e eu vou te matar. Então eu tava com a Ellie, eu tava com a Ellie real, assim. Às vezes ela fazia umas coisas que eram meio do tipo, sim, e eu tava com ela, sim, sim. Então assim, certas coisas no jogo pra mim não tem a menor problema, as pessoas estavam assim, ai, fiquei com dó de matar cachorro, eu não, não fiquei. Mata os cachorros, mata tudo eles. Mata todo mundo que tá lá. E daí o jogo, então eu tava super empatizada, assim, sabe? Que a gente tava assim, assim, num afeto. E daí o jogo vai te levando, e ela começa a fazer umas coisas que ficam meio duvidosas, e você começa a fazer, vixe do céu. Será que, será? Será que, será que, será? E não só com, tipo, as pessoas do mal, mas com os amigos dela, e você fica, vixe, mano. E daí vai chegando uns momentos de, tipo, matar pessoas que estavam só sentadas, matar uma mulher que tava grávida, e daí você faz, não, não dá mais L. E a L mesmo fala, não dá mais. Você fala, isso, boa L, boa menina, tá bom já. E daí ela volta pra casa, e quando ela volta pra casa, a Abby tá lá, com uma arma. E daí você começa a jogar com a Abby. Quando isso aconteceu, eu falei assim, ah, não, não quero. Não quero, não gosto da Abby, a Abby é maldita, a Abby não merece viver, eu não quero jogar com ela, eu não vou ter empatia por essa mulher, não vou. Porque ela é do mal, porque ela matou o Joe. E daí eu fui jogar com ela, por quê? Porque eu queria saber o que ia acontecer, né? E daí eu gostei da Abby. E daí eu gostei muito da Abby. Tipo, eu gostei pra cara, desculpa, pode falar pra caraca, no superlativo da Abby. A Abby é muito foda. A Abby é a protagonista de The Last of Us 2. A Abby é muito legal. A Abby se panza melhor do que a Ellie. Ups, não me xinga, gente, porque se você não acha isso, tudo bem. Eu tô falando sobre afetos aqui, fica comigo. E daí eu fiquei tipo, putz, eu gosto muito da Abby. Mas eu também não quero que a Abby mate a Ellie. E daí quando ela não matou a Ellie, eu fiz, ufa. Abby, você é muito certa. Abby, você sabe o que você tá fazendo da sua vida. Você foi errada em fazer uns bagulhos com o Joe? Foi? Mas você cometeu só um erro. A Ellie cometeu vários erros. E daí quando a Ellie vai atrás dela, eu faço, não, Ellie. Porque a Ellie chega um momento que ela tá com a família. Tá com a Dina, tá com a fiota. Ela poderia só ir viver, entendeu? Mas ela não consegue, ela não consegue. E é tipo, quase nesse momento, quase oposto do Joe. Porque o Joe queria proteger a família. A Ellie abre mão da família. Quando a Ellie faz isso, eu fico meu puta com o jogo. Por que você tá fazendo isso com a Ellie? Deixa a Ellie viver. Não. A Ellie vai atrás da Abby de novo. E daí rola uma mó brigona. E a Ellie toma a decisão que eu acho que é correta de não matar a Abby. Porque eu gosto muito da Abby. Só por isso que eu acho que é a decisão correta. E quando ela volta pra casa, ela perdeu, né, um dedo. Ela não consegue mais tocar o violão. Ela perdeu ela mesma. É uma história sobre um personagem, entre aspas, se encontrando, que é a Abby. E um personagem se perdendo, que é a Ellie. E isso é muito corajoso. Muito corajoso. Por quê? Porque você gosta da Ellie. E do Joe, você não gosta da Abby. E quem vai se perder e fazer merda é a Ellie. É certo? Não sei. É bom? Com certeza. Porque ela gera debate. Eu postei um dia desses no Instagram. E eu super acho isso. E não sou só eu. Muita gente muito mais inteligente achar isso. Arte é aquilo que te afeta. E ele te afeta. Eu fiz, inclusive, algumas threads no Twitter. Que é assim. Você ama ou odeia? O Joe, você ama ou odeia a Ellie? Você ama ou odeia a Abby? Muito pouco a gente falou num amo nem odeio. A maior parte das pessoas tava lá. Amo, odeio. Não importa se a pessoa ama ou odeia? Não. Não é isso que eu queria saber. O que eu queria saber é. O jogo te afetou ao ponto de você amar ou odiar personagens? E sim. E esse é o trunfo de The Last of Us 2. Esse é o trunfo do final. Você pode concordar. Você pode discordar com o final. Você pode ficar triste. Você pode ficar feliz. Você pode achar que foi uma bosta. Mas o fato de você estar em reações extremas significa que o jogo te afetou. E isso pra mim é muito arte. É muito corajoso. A gente não costuma muito fazer isso em jogo AAA. Que foi uma coisa que eu falei no último vídeo. Por quê? Porque talvez não venda. Mas eu acho muito legal que eles tenham se mantido firmes na sua visão de mundo. E eles continuam debatendo ética. Que foi o que o primeiro The Last of Us fez. Uma das coisas que eu li foi do Bruno Isidro. É que é o melhor jornalista de videogames do Brasil. Faz parte do Joy. O nosso grupo de estudo. Ajuda com várias análises imaginárias. E ele postou esse texto falando sobre a agência da Janet Murray. A agência é um conceito que diz assim. Ah, você faz a máquina responde. Você faz a máquina responde. E é isso que permite o seu contato de interação com a máquina. E é por isso que o videogame funciona. E ele diz que a partir do momento que o jogo te força a jogar com a Abby. Te força a ver ele fazer certas escolhas. Ele te tira dessa agência. E que isso pra ele foi muito frustrante. E eu concordo com ele. No sentido de que o jogo te tira essa agência. Você não tem escolha. E pra ele foi uma coisa muito negativa. E pra mim também. No sentido de que eu não queria ter visto certas coisas acontecendo. Então eu concordo com ele. E eu acho uma ótima discussão. Assim, eu acho uma ótima discussão pra gente trazer. Mas será que tirar essa agência não é exatamente o trunfo do jogo? No sentido de fazer algo novo? Brincar com a narrativa ludológica do game? Se pansar, entendeu? Por mais que você discorde de onde eles foram. E com certeza você vai discordar em algum momento. Porque ele te tira a possibilidade de você interferir. Você fica tipo... E ele tá revelando uma coisa em videogame. Que é... O videogame nunca é infinito. O videogame é finito. As escolhas são finitas. Você nunca vai ter aquilo que você quer. Veja o que aconteceu com o final de Mass Effect. É claro que teve um monte de problemas. Porque a EA não deixou eles acabarem direito a tempo. Blá, blá, blá. Mas não importa. Mesmo que tivesse todas as escolhas. Você não ia gostar. Quando você ama muito algo. Você quer que acabe do jeito que tá na sua cabeça. Vê o final de Game of Thrones. Mesmo que o livro seja diferente. Você fica puto. Puto. Por quê? Porque não é do jeito que... Não é caber a sua agência. E eu acho que um videogame que parte do princípio de agência. É brincar com o conceito de agência. É também muito interessante e muito legal. Apesar de causar essas coisas. Que eu acho natural. Que são as pessoas ficando muito putas. Eu queria falar só de mais uma coisa. Eu vou falar muito rapidamente. Porque é impossível eu te explicar aqui. O meu doutorado sobre videogame. Foi sobre imagem, imaginário, memória. Ou seja, eu queria entender. Depois que a pessoa jogou os joguinhos. O que que sobra? Por que que a pessoa lembra de certas coisas. E não de outras coisas? Qual é esse lance aí? Quais são as imagens que ficam? Claro que elas são diferentes pra várias pessoas. Tem algumas que são parecidas. Eu vou falando disso lá no meu doutorado. E pá. Mas uma das coisas que... Que foi a primeira coisa que eu tive que lidar. Foi a questão da imersão. Porque existem muitas pessoas que falam de imersão em videogame. E muito bem, eu acho. Do que é imersão. Mas, pra mim. Existe uma coisa que pouca gente fala. Que é a questão do afeto. Você só quer virar protagonista de um joguinho. Se você sente um afeto. As vezes você tá jogando um bagulho e você fala assim. Não quero jogar isso aí. As vezes você tá jogando com a L. Chega na app e você fala assim. Não gosto da mulher, não vou jogar. Então assim. Se o jogo não te dá um afeto grande o suficiente pra você ficar nele. Nem que seja. Quero destruir todo mundo. Quero bater todo mundo. Quero fatiar todo mundo. Tipo Ninja Gaiman. Você não vai ficar no jogo. E a questão do afeto é muito poderosa. E por que o afeto no videogame é diferente do afeto de cinema, do afeto do quadrinho? Porque é uma troca, é um diálogo entre você e o jogo. Isso se torna mais potencializado. Pra mim. Ou seja. Certas coisas de videogame a gente tem de amar mais. A odiar mais. Porque é nosso. Porque você tava junto. Você atuou junto com a Hebe. Você atuou junto com a L. Isso tem a ver com dois grandes filósofos que falam sobre isso. O três. Que é Spinoza. Mas na contemporaneidade, Deleuze e Gattari. Será que eu entro nisso? Eu vou tentar entrar nisso. Eles vão falar sobre essa coisa chamada afetos. Que é exatamente o que te afeta. Sobre possibilidades de afeto. Sobre redes de afeto. E eu não vou tentar aqui trazer eles por inteiro. Mas eu quero colocar pra vocês um dos gráficos do meu doutorado. Tcharam! Mágica! Que mostra exatamente pra mim. Qual é a questão do que eu chamo de protagonização. Ou seja. Você tá lá. Primeiro você começa a jogar. Você fala. Ah, uma imagenzinha bonitinha. Vou jogar. Daí você faz. Ah, eu posso construir memória com isso. Eu começo a entender esse mundo. Legal. E daí aos poucos isso vai te gerando afeto. Por conta da questão da agência. Você faz o jogo responde. Tá? E chega uma hora que você fala. Eu sou esse protagonista. E essa relação do ser no videogame. Obviamente ela é metafórica. Você sabe que você não é. Você não sai por aí pisando em tartaruga. É por isso que eu acho que o jogo não gera violência. Como o jogo também não gera nada bom ou nada ruim. É o seu afeto que gera olhando para o videogame. Mas ele com certeza gera um diálogo muito mais forte. E para mim protagonizar videogame ou sentir-se protagonista tem a ver com essa questão de afeto. E eu acho que o jogo de The Last of Us brinca com isso. Você quer ser qual protagonista? Você quer ser o Joe? Você quer ser a Ellie? Você quer ser a Abby? Você quer ver a história de todos? Então você quer ser todos? E se você faz uma escolha só? Eu prefiro a Abby. Você vai gostar do final de The Last of Us. Que é o que aconteceu comigo. Se você faz outra história que é do tipo eu prefiro a Ellie como protagonista. Você não vai gostar do final de The Last of Us. No sentido de você vai gostar de ter jogado. Mas você vai falar não concordo com esse final aí. Então eu acho que The Last of Us 2. Ele é uma aula sobre o que é agência. O que é imersão. E o que é protagonização em videogame. Eu estou super afim de... Porque eu já dei uma revisada no meu doutorado. De talvez postar ele como e-book. Ou fazer um projeto no Catarse. Para quem quiser ter físico. É que é um batulão. Assim de 300 páginas. Então vocês me contam aí nos comentários o que vocês acham. Eu não acho que eu vou fazer vídeos sobre isso gente. Porque assim. Eu demorei 4 anos. Para chegar nesses conceitos. E eu acho que por mais que eu faça vídeos explicando brevemente. Eu nunca vou conseguir explicar tudo. A não ser em cursos. De horas e horas e horas. Senão é até sacanagem comigo mesma. Sabe? Demorei pra caramba para chegar no conceito. Deu e vim te explica em 10 minutos. Eu acho que isso é um pouco impossível. E vai ficar raso. Do jeito que a gente está falando aqui. Não é que é raso. Tipo. Ah é ruim. Mas é o começo de uma discussão para mim. E eu espero que você tenha entendido. Ou tenha feito algum sentido para você. E daí se você tem interesse. A gente pode falar mais sobre isso. Em outros lugares. De outras formas. Pode ser assim? Tá bom. Então me conta. E eu ainda estou super afim de fazer uma análise imaginária da Ellie deste jogo. Me conta se você curte também essa ideia. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto